Música 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 Alô amigos aqui falam Reis nascesse nosso vídeo no seguido do canal do gatinho Um grito Aita porra! Caralho moleque! Uh! Mas veio a porra do... É um grifo! Caralho! É a montaria de anjo Caralho, o bagulho caiu aqui em cima de mim Foi foda E não dropou nada Não dropou nada, caralho Se jogou na força do ódio, amigo Cachoeira aqui Esse cachoeirinho aqui Fragmento de adamantia, um anjo morto, foda-se, anjo, morreu Esse efeito é bom Uma aguinha já apaga Esse fogo não é tão forte, né? Esse fogo não é tão forte assim Já que qualquer gota d'água apaga ele Eu vi um bicho andando ali, véi Eu vi um bicho andando ali dentro Olha lá o trouxa Ei, sucker Tá me vendo aqui, ó? Ele também não consegue me ver Não consegue me ver Não me enxerga Eu sou praticamente um Um busca-pé ambulante E ele não me enxergou Mas tudo bem O importante é que a gente tá aqui se divertindo Que otário Ah, não, mano Eu não acredito que você me deu um golpe Eu não acredito que esse cara me acertou, mano Eu não acredito nisso Não pode ser Aqui tem um item Tá Quebrou essa bosta Não acontece nada Ali tá o bicho andando descaso Tem uns cômodos aqui Ali tem que pegar fogo Tá, beleza Tá tudo bem, mano Tá tudo bem Não pode acontecer nada de mal Isso aqui quebra? Não quebra nada Quebra nada, menino Quebra nada Nunca quebrou Vai quebrar agora Não quebrou antes Amigo Tô chegando aqui, ó Olha aqui Ah, agora fodeu, irmão Mano, não teve jeito, né, irmão Acabou morrendo Ah, aqui dá pra atravessar Aqui não é veneno, não Mas beleza Como é que eu vou pra lá? Não, vou aproveitar essa casa aqui Fazer uma invasão do domingo legal Invadindo a sua casa É isso aí, companheiro Tentar fazer a sua casa É importante Entrar nessa casa E tentar fazer alguma coisa interessante Vamos lá Tentar alguma coisa aqui Nossa, mano O anjo é muito fraco, velho Caramba, o anjo morre O anjo morre mó fácil Com esse bicho, mano Anjo Você viu que eu matei o bicho Que te matou com dois golpes E dois tempos, né Ah, filha da puta Caramba, ele morreu com um golpe Não, beleza Não, beleza Caralho, mano Os caras morrem muito fácil O que é isso aqui? Ai, que porra de parede é essa, mano? Não, vai tomar no cu Vai, pelo amor de Deus Não quero saber Não quero que a gente tenha Tendo puzzle agora E o pau tô orando Opa, dá pra subir aqui? Não dá não Foi uma péssima ideia O que é isso, mano? Ah, tá Eu queimei o bagulho Tava de pendurado Dá pra queimar eles Agora a gente descobre Que a gente pode queimar Os caras de pendurado Boa Quer dizer que eu posso Sempre te dar uma labareda aqui Caramba, o bicho não morreu lá Aquele anjo tá recente, hein Aqui não tem nada de interessante Boa noite Pera aí Pera aí Que eu tô ficando tenso Tem um buraco ali Vai pra lá Filha da puta Não vai muito não Ah, cala a boca Bichinho nojento Mano, o anjo lutando Com o maluco Ele tá engraçado pra caramba Porque eles tão tomando Um pau O mal tá vencendo O mal tá vencendo Como é que os anjos Não tão dando conta Caramba, hein anjo Tá voando, velho Tá morrendo pra esse bicho Que nem asa tem Eu vou ficar assistindo Olha o que me sobra Nossa, morreu mesmo, hein anjo Caramba, hein Ah, não Ah, não Sente a minha labarda Vagabundo Pegar o item aqui escondido Nem me viu Nem me viu Nem me viu Cadê Peraí que tem alguma coisa interessante ali Ali, ó Consigo ir pra lá Consigo Consigo Mas vamos entrar naquela salinha primeiro Ei, amigo Toma aí, ó Comigo é festa Comigo é festa Aqui tem pra todo mundo É isso, irmão É isso Tava ali em cima escondido Mas eu já tinha visto Oxe, caiu um laser no Ah, não Ah, não Me acertou Me acertou ou morreu, cara Me acertou ou morreu Não tem essa, não Pega, pega aqui Cristal de rejuvenescimento Ok Tá dropando coisa pra cacete aqui, né Isso quer dizer que eu tô fudido Quando chegar no boss Vai ser um cara enorme Mega destruidor Mega brabo Brabão Boa Pra cá não tem nada Ali tem aquela portinha Que eu não vou nem fudendo Aqui esse negócio Só pra falar que teve um pulinho Momento Tarzan Ah, não, mano Olha a cagada que eu fiz Burro demais, radininhas Não era pra ter feito isso Agora entra fogo aí, cara Porra, mano Eu não entendo como é que toca de poder, mano Porque o bagulho não vai na hora que eu aperto Eu seguro um botão e aperto Mas é que você aperta Eita, porra Isso, amigo Isso, aê Ah, tem um cara de pendurada ali Eu caí por causa daquilo Que viajando Não tem nada de bom aqui Também tem nada de bom aqui Não tem nada de bom nesses lugares Pera aí Pô, dá um jeito nessa porra É isso, aê Meu querido amigo Sambar e sambar e sambar Era pra cá mesmo que eu tinha de vir Mas eu tô ouvindo o meu bichinho Meu bichinho que explode está aqui Meu bichinho que explode está aqui A gente só tem que achar aquela laminha Calma aqui Calma, amigo Calma, amigo Como esse cocô? Não, beleza Passou pra cá O que tem que ter isso aqui? Tem item, né? Caralho Aumenta é esse item aqui, tá? Calma, mano Calma, mano Não, ninguém vai te matar, não Porra, vai logo A bicha se isolou aqui se cagando Bom, pessoal Nosso game preto vai existir mais Se você vir até agora Pra você que gostou Então gostei Comenta o favorito Se inscreva no canal Samba do gatinho Continua na abrigada Bom dia Boa tarde Boa noite É isso E daqui a gente continua essa vida Boa noite 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 Legenda Adriana Zanotto